Oferecimento Nokia 2160. No mundo, todo celular digital tem nome. Nokia. O Cinema 98 vem arrebentando! Mel Gibson, num grande sucesso, vencedor de 5 Oscars. Coração Valente, Val Kilmer, Chris O'Donnell, Batman, Eternamente. Tom Hanks, Kevin Bacon, Ed Harris, Apolo 13, do Desastre ao Triunfo. Muita ação com Jean-Claude Van Damme, em Morte Súbita e Desafio Mortal. Arnold Schwarzenegger, deputando em queima de arquivos. Jeff Bridges, Tony Lee Jones, Contagem Regressiva. Sylvester Stallone, Antônio Bandeiras, Assassinos. William Baldwin, Sandy Crawford, Atração Explosiva. E ainda, Wild Bill, Uma Lenda do Oeste. E, Gol, Gol, Vamos Curtir as Loucuras de Jim Carrey, em O Pentelho. Ace Ventura, Um Detetive Diferente. E Debbie e Lloyd, Dois Idiotas Em Apuros. A Garotada Vai Se Divertir Com Gasparzinho, O Fantasinha Camarada. Brie Willie, Dois. A Aventura Voltou. Baby, O Porquinho Atrapalhado. O Destinha, Três. E McCauley Talk, Acertando as Contas com Papai. Eddie Murphy, Vem Arrepiando Em Um Vampiro no Brooklyn. Michael Douglas. A Avent Benning. Meu Querido Presidente. Hill Grant. Robin Williams. Nove Meses. Sharon Stone, Robert De Niro, Joe Pesci, Cassino, Kevin Costner, Waterworld, O Segredo das Águas. Benny Moore, Alec Baldwin, A Jurada. Fernanda Torres, Pedro Cardoso, Cláudia Abreu, Luiz Fernando Guevaraes. O Que É Isso, Companheiro? Indicado para o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. E ainda o Elos Nears, Bill Bowman, Jeff Goldblum. Um dos maiores sucessos da história do cinema. Independence Day. Quem tem Globo, tem tudo. Quem tem Globo, tem tudo.